Olá telespectadores da Terezópolis TV, programa Opinião. Estamos aqui iniciando o ano, esse vai ser o nosso segundo programa de 2022 e eu quero convidar você a fazer um passeio na história do Brasil comigo. Vamos começar lá no comecinho de quando eu estava chegando a esse mundo, em 1959, eu nasci sob a égine do governo de Juscelino Kubitschek. Na minha opinião, ressalvando a questão das rodovias, da indústria automobilística, eu acredito que o governo do Juscelino Kubitschek foi o melhor governo que esse país já teve. Por quê? O Juscelino foi presidente da República durante 4, 56, 57, 58, 59, 661, 5 anos. O Getúlio poderia bater esse recorde de ser o melhor, até porque ele tem um recorde de tempo, né? 15 anos comandando o país, mas ele fez tanta politicalha, tanta coisa, ele estava tão preocupado com o caudilismo gaúcho e com a situação de um país que queria se industrializar, mas não conseguia sair do campo, que ele, em muitas partes, ele esqueceu de governar. Então, o que nós temos? Nós temos Juscelino Kubitschek, que eu acho que é o grande norte do país, e eu nasci dentro do governo do Juscelino, em 1959, quando o Brasil estava explodindo, inclusive, inaugurando Brasília, estava fazendo uma série de coisas bacanas no país, e o Brasil acreditava-se, naquela época, que o Brasil tinha pego, finalmente, o trilho, o bonde da história, e que o Brasil iria explodir como o grande país do futuro, o grande país que iria aí se equivaler a Estados Unidos, União Soviética, Alemanha, Inglaterra, se colocar na cabeça da América do Sul, que é, na verdade, o destino do Brasil, estar na cabeça da América do Sul. Mas, não teve jeito. Não teve jeito, porque, logo em seguida, nós elegemos um demagogo, chamado Jânio Quadros, um populista demagogo, mentiroso, bêbado, que acabou renunciando ao mandato, e entrando no seu lugar o mesmo vice do Juscelino, que era o Jão Goulart, o Jango, que era um homem de esquerda, com pensamento centrado, centrado na esquerda, e que acabou também sendo muito prejudicado pelas forças conservadoras que estavam inflamadas no Brasil por causa da Guerra Fria, por causa do fim da Segunda Guerra Mundial, por causa da polaridade União Soviética e Estados Unidos, até por causa da questão de Cuba, e mais um monte de coisas que aconteceram no Brasil naquela época. Nós tivemos depois, para uns, o golpe militar, para outros, a revolução redentora do Brasil, depende de que lado você está e de como você vê, e se colocou os generais como presidentes no Brasil. Esse pessoal do Brasil foi mais esperto do que os militares dos outros países aqui em volta da gente, porque o que eles fizeram? Eles mantiveram o Congresso Nacional funcionando, mantiveram as Assembleias Legislativas, mantiveram as câmaras municipais, foram mais inteligentes do que o Getúlio, né? E apenas mudavam os governadores e os presidentes da República, e algumas cidades aí consideradas essenciais para a segurança nacional. Depois, quando eu fiz dez anos de idade, o nosso presidente da República chamava-se Costa e Silva, né? Também um general linha dura, um general complicado, né? que queria fazer, dar ao Brasil um milagre, para dizer, olha, nós agora somos potência, né? E foi quando surgiu aí os grandes, os megalomaníacos projetos de, de, como que eu diria, projetos que fariam com que o Brasil se colocasse como uma potência irrefutavelmente, né? Então, nós construímos a ponte do Rio Niterói, aí no Rio de Janeiro, que, graças a Deus, foi construído isso, era uma grande reivindicação do povo carioca e até do Brasil inteiro, ligando o Niterói ao Rio de Janeiro. Nós construímos Sangra dos Reis, que é lá a usina atômica, que também colocou o Brasil num outro patamar. Fizemos o Itaipu, né? Que também foi um grande, um grande negócio para o Brasil. Brasil e queríamos fazer a rodovia transamazônica, que seria a grande rodovia do país, que eu acredito que não é ela, a grande rodovia do país. As três grandes rodovias do país são a 101, a 116 e a 153, que liga Torres a Rio Grande do Sul, a Belém, no Pará. O Brasil vivia um momento muito bacana, né? Apesar de não ter a eleição para o presidente da República. Depois, quando eu fiz 20 anos, a gente ainda era governado por um general, agora pelo João Batista Figueiredo. Um homem que até hoje é uma figura controversa na história do Brasil. Eu acho que o Brasil precisava parar para estudar os seus generais. o João Batista Figueiredo, o Ernesto Geisel, que eu acredito que seja o mais centrado deles, o que tinha a cabeça no lugar, né? O Emílio Garras Azul, Médici, sanguinário, o Costa e Silva, sanguinário, e o Castelo Branco, que era aquele que teve o poder de articular esse governo, essa ditadura para uns, governo militar para outros, democracia para uns, e essa coisa... A gente acredita que democracia existe um único modelo, né? Mas, na verdade, existem muitos modelos para a democracia. Passamos pelo João Figueiredo e, de repente, caímos no colo de José Sarney. José Sarney, Conor de Melo, aquele ano foi um ano muito complicado para o Brasil, mas era uma esperança, o Brasil estava, sim, borbulhando de esperanças, acreditando que, finalmente, nós cairíamos dentro de uma grande democracia e, dentro dessa democracia, a gente faria o país virar o sonho brasileiro, aquilo que o brasileiro sempre sonhou para o Brasil. Aos 40 anos, nós estávamos, quando eu fiz 40 anos, nós estávamos no governo do Fernando Henrique Cardoso e, finalmente, o Brasil estava navegando em águas límpidas, tranquilas, sem medo de tempestade, com o real funcionando, as coisas funcionando. O Brasil, sinceramente, aquele era o Brasil que nós, brasileiros, queríamos, que era um Brasil sem turbulência, sem inflação, um Brasil onde a gente pudesse trabalhar com tranquilidade, sabendo que ia chegar no final do mês e receber o seu salário equivalente ao salário do mês passado. E tocamos o barco para frente e chegamos ao Lula. Quando eu fiz 50 anos, o nosso presidente da República era o Lula. Já no segundo mandato, um país já começando a mastigar, já começando a sofrer aquele sofrimento, o que vem, o que não vem, como vai estar o Brasil, como não vai estar o Brasil. Precisávamos ajustar as coisas. E aí veio o Petrolão, o Messalão, veio o Dilma e o Brasil começou a escorregar novamente, a cair novamente, a nos dar o sentimento de desesperança, a fazer com que a gente... Creio eu que nós vivemos, no fim do governo Dilma, no segundo mandato do governo Dilma, o que os brasileiros viveram no governo João Boulart. a imprensa sendo manipulada, a população manipulada, os comerciantes, os empresários tirando os produtos das brasileiras, greve de caminhoneiro, greve disso, greve daquilo, e protestos, e colocando a população numa polvorosa, ao ponto de, lá, há 50 anos atrás, a população pedir a vinda do governo militar para poder equilibrar as coisas no país. E, na Dilma, a gente chegou a esse ponto e o Brasil teve a infelicidade de eleger o senhor Jair Messias Bolsonaro. Um militar que não é militar, um militar expulso das folheiras dos militares, e agora estamos vivendo esse descalabro, esse caminho à bancarrota, no qual nós estamos inserindo atualmente. Diante desse retrospecto, eu quero convidar cada um de vocês a refletir sobre o que vamos fazer em 2022, porque do que das nossas decisões eleitorais de 2022 dependerá o futuro do Brasil mais uma vez. e acredito e espero que nós não tenhamos que passar por uma nova ditadura. Obrigado. Boa semana para todos. Boa semana para todos. A CIDADE NO BRASIL